Namastê pessoal, qual é a relação do autismo com a espiritualidade? Os autistas são seres mais evoluídos? Ou estão nessa condição por alguma espécie de karma? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, mas antes de começar eu peço para que já deixem o like aí, porque isso é importantíssimo para a entrega desse vídeo para outras pessoas que assim como você podem achá-lo útil e informativo. Esse vídeo aqui é um dos mais importantes do canal. E ao longo deles vocês vão entender porquê. Então ajudem aí. Cogite também ser membro do canal. Por apenas R$ 2,99, vocês recebem acesso a benefícios exclusivos aqui no YouTube. E vamos lá. Existem muitos vídeos na internet de espiritualistas aí dando declarações polêmicas e diversas sobre o autismo. Alguns dizendo que são seres mais evoluídos do que os outros, ou que são inferiores, ou que estão aqui num resgate kármico, coisa assim, e mais um monte de bobagem por aí nesse sentido. Que eu vou estar desmistificando aqui. Bom, para quem não sabe, eu sou autista. Acho que isso é a primeira coisa que precisa ser dita aqui. E eu também sou espiritualista. Então eu estou duas vezes no meu lugar de fala. Eu já tinha feito um vídeo um tempo atrás aí falando sobre o autismo e como eu fui diagnosticado. Então quem está há mais tempo no canal já sabe. Mas quem chegou recentemente, se procurarem esse vídeo, não vão achar mais ele, porque eu fui obrigado a remover. Porque teve um tempo atrás eu fiquei desmonetizado, porque o YouTube alegou que eu estava postando conteúdo repetido. E de fato, eu tinha postado esse vídeo aqui no canal na Espiritualidade TV e no outro canal que eu tenho sobre autismo. E esse foi um de vários vídeos aí que acabou me dando uma dor de cabeça do caramba. E no fim eu resolvi deixar só lá. Porque faz mais sentido, né? Por isso que é importante também vocês apoiarem o canal. Não precisa ser financeiramente, mas dando like, comentando, compartilhando, sabe? Coisinha assim que ajuda bastante. Porque o canal não normalizou ainda totalmente a monetização. Assistindo os anúncios. Mas enfim, então eu tive que remover esse vídeo, mas ele está no meu outro canal que eu convido todos vocês a conhecerem também. Vou deixar ele aqui. Mas enfim, eu acho que como esse é um assunto desconhecido pela maioria, fica mais fácil eu começar esse vídeo aqui explicando o que é o autismo. De forma resumida, claro, né? Pra gente ir logo pro assunto principal. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, é um transtorno neurológico. Não é psicológico, como muitos acreditam que é. E também não é uma doença, como muitos, infelizmente, ainda acreditam também. É pleno 2023. Ele afeta várias áreas da vida da pessoa, mas principalmente a comunicação e a interação social. O autista tem dificuldade com isso, tanto que muitos demoram pra falar quando criança. Fala só com 4, 5 anos. E afeta várias outras áreas também, como por exemplo, o processamento sensorial. Ou seja, os nossos 5 sentidos são todos desregulados, sabe? A gente escuta mais, sente mais os cheiros, tem um paladar mais aguçado, mais sensibilidade ao toque, por isso que muitos não gostam que abraçam, né? Esse transtorno tem vários níveis, ou graus. A maioria, quando pensa em autismo, pensa só nos casos mais complicados. Mas tem casos mais leves também, como é o meu próprio caso. E por isso que muitos descobrem ele apenas na vida adulta. Se é que descobrem, né? Tem gente que passa a vida inteira sem saber que tinha. No meu caso, mesmo eu descobri ele com apenas 25 anos, né? Vai completar um ano agora, em agosto. E foi relativamente cedo até, né? Considerando que tem gente que descobre com 40, 50, 60 anos. O diagnóstico é bem mais fácil em crianças, né? Por isso que muita gente só descobre quando tem um filho que já é diagnosticado na infância e descobre que tem também. Afinal, isso é genético, né? Então, se a criança atende a algum lugar, teve que vir. E o número de diagnósticos vem aumentando cada vez mais. Estima-se que 1% de toda a população mundial, ou mais até, é autista. A maioria sem um diagnóstico ainda. Ou seja, nem sabe. Pode ter muito autista vendo o vídeo aí agora e nem sabe o que é. E existe um universo inteiro de características dentro do autismo. Por isso que ele é chamado de espectro autista. Porque abrange uma variedade enorme de características e comportamentos. Que muitas vezes podem ser vistos apenas como timidez. Ou como a simples personalidade da pessoa. Então, a primeira coisa a se entender é isso. Nenhum autista no mundo vai ser igual ao outro. Isso não é só uma frase de efeito bonitinha, não. É literalmente isso. Então, aqui a gente já acha o primeiro problema sobre essas falas de espiritualistas aí sobre autistas. Já que cada um deles é diferente um do outro. Eu já vi vídeos falando que autistas são anjos. Vídeo falando que são seres evoluídos da sexta ou da sétima dimensão. Vídeo falando que o autismo é um karma terrível. De gente que foi criminoso numa vida passada ou que se matou. Um tempo atrás aí mesmo viralizou um vídeo de uma moça falando que na vida passada os autistas ajudaram muitas pessoas e aí voltaram nessa vida como autista. como se isso fosse um prêmio, né? E que a gente não olha muito nos olhos porque ao fazer isso a gente lê toda a aura da pessoa, vê todos os sentimentos dela. Aí eu fiquei, cara, eu tô me sentindo um exterminador do futuro agora. Sabe? Então tem muito vídeo falando bobagem aí sobre autistas. E ainda por cima esses vídeos se contradizem entre si, né? Você vai ver no canal, tá falando uma coisa, no outro tá falando outra. Um diz que é karma, outro diz que é um prêmio. Você fica sem entender nada, vai ficar só a Nazaré. E geralmente essas pessoas mostram não entender nada sobre autismo. Usam termos desatualizados, chamam de doença, enfim. Então eu, como uma pessoa autista, queria deixar esse alerta aqui pra vocês. Sabe? Se virem conteúdos desse tipo, corre. Mas foge mesmo. Que só vai ter bobagem. Ali a pessoa não sabe nem o que ela tá falando. Provavelmente só quer ganhar de sense. E você não vai tirar nenhum aprendizado dali, não. Eu juro, eu já vi uns 30 vídeos desses e não achei nada útil ali. Nada. Nem pra espiritualidade, nem pro autismo. Que é os dois assuntos aí sobre os quais eu falo nos canais, né? O pessoal consegue, numa paulada, só prestar um desserviço pras duas áreas aí. A única versão que eu achei, assim, menos viajada, mas que eu também não concordo 100%, é a de pessoas falando que autistas e índigos seriam a mesma coisa. Claro que eu tenho minhas ressalvas quanto a essa versão, mas... De modo geral, eu tendo a concordar, viu? Acredito que a maioria de vocês que está assistindo conheça o conceito de índigo. Mas pra quem não conhece, eu vou dar uma palinha, um resuminho só pra contextualizar. Os índigos são descritos como espíritos mais avançados que encarnaram justamente com a missão de ajudar a evolução coletiva da humanidade, da maneira que puderem. Fazendo caridade, através de suas profissões, ou até mesmo com um canal no YouTube orientando sobre esses assuntos espirituais. Pra auxiliar na transição planetária, né? E não necessariamente cumprem essa missão. Porque a maioria acaba sendo consumida pela sociedade materialista que a gente vive e passa a ter vidas normais. Não que seja um problema, porque tem no livre-arbítrio, né? Mas... Eles são chamados assim pela cor da aura que emanam, que seria um azul índigo. Já tem um vídeo completo aqui no canal sobre isso, pra quem não conhece o assunto, tá? Que eu recomendo que vejam. Vou deixar no card que vai aparecer em cima aqui. Aqui é só um resuminho, só pra não estender esse vídeo aqui ainda mais. Aliás, foi só revendo esse vídeo meu mesmo que eu cheguei nessa conclusão, né? De concordar com essa versão que diz que são a mesma coisa. Pelo menos em partes, né? Eu acho que pelo menos pode ter um fundo de verdade nisso. Porque muitas das características apontadas como sendo de índigos, né? São características do autismo. Eu fiz aquele vídeo lá bem antes, inclusive, de ter o meu diagnóstico e bem antes de conhecer sobre o assunto do autismo, né? E rever ele agora, depois de um tempo, estudar novamente sobre o assunto, deu um boom na minha mente, sabe? Lá eu indico um filme também famoso, que é a Menina Índigo. Que justamente mostra uma menininha que é índigo. Ah, vá, é mesmo? Obviamente, né? Por isso o nome do filme. Que ao rever hoje esse filme, eu vi que ela tem vários comportamentos autistas. Ela é antissocial, criativa, parece ter hipersensibilidade sensorial. Sem querer retratar uma criança autista. Na tentativa de retratar uma criança índigo, né? Sabe? Então, talvez faça algum sentido essa afirmação de que são a mesma coisa. Ou que pelo menos se pareçam entre si. Claro, no filme, a menina cura com as mãos, né? E na vida real, o autista não faz isso, não. Quem me dera. No máximo, se for praticante de reiki, né? Alguma coisa específica, assim. Mas que aí, até quem é neurotípico, né? Ou seja, quem não é autista, pode muito bem fazer. Então, é que talvez o filme tenha levado muito ao pé da letra essa coisa da cura, né? Os índigos são descritos como tendo dons de cura. Mas isso poderia ser no campo emocional, sabe? Vibracional. De ficar perto das pessoas e se sentir melhor. Não ir lá colocar a mão e curar um tumor. Mas também é um filme, né? Tem que levar isso em conta que os filmes têm que ter essa carga dramática a mais, né? Então, no filme, o pai dela até leva ela em vários médicos. Psiquiatra, neuro. Mas ninguém descobre o que ela tem. Por que ela é agitada e não gosta de interagir muito. Um médico fala TDAH, outro diz que não é nada. E na vida real, com o autismo é assim também. A gente passa por uma porrada de especialistas, especialistas, né? Dão o diagnóstico errado. Bipolaridade, TDAH, dislexia e vários outros. Até finalmente a gente chegar no diagnóstico de autismo. Passar por todo esse calvário. Principalmente se for no sistema público de saúde, que aí tá lascado. Sabe? Então aí dessas visões, se é que dá pra chamar assim, sobre o autismo dentro da espiritualidade, a que mais me desce, assim, que parece menos viajada é essa dos índigos. O resto esquece, só bobagem. Eu já vi vídeo até falando que os autistas são o próximo grau evolutivo da humanidade, né? Que a gente veio pra dar um upgrade no DNA do ser humano aí. Que isso vai tornar as próximas gerações mais fortes. E cara, se vocês soubessem um tanto de comorbidade física que a gente que é autista tem, Escoliose, problema intestinal. Fadiga extrema pela sobrecarga sensorial. Alguns desenvolvem ansiedade e depressão por conta do isolamento social. A seletividade alimentar que muitos têm, às vezes, causam doenças. Eu mesmo, quando era criança, não comia, então tinha anemia. Sabe? Então, puta que pariu, se isso é evolução, eu daria tudo pra regredir, então. Fazer um downgrade aí, pra uma versão que sofre menos. Agora, mentalmente, e aí eu nem sei uma forma de dizer isso sem parecer meio arrogante, sei lá, mas paciência, né? Agora, mentalmente, eu acho que sim, a gente pode até ser um pouco mais evoluído. Pelo menos a maioria, né? Por conta de várias características sociais. Autistas, no geral, têm um maior... um senso de justiça, né? Muito mais forte. A gente não é muito de mentir, ficar contando historinha. Fala o que tem que ser dito na lata. Vocês podem ver aqui pelos vídeos meus, né? Eu poderia estar rico aí, fazendo vídeo sensacionalista, ganhando muito audicência. Se eu quisesse, eu poderia, porque eu conheço a receita pra isso. Mas não, eu prefiro ser sincero aqui. Ter 300, 400 pessoas que me assistem, tá bom demais. Autista tem mais contato com a natureza, com os animais. Tem a capacidade de observação maior, o que permite, em várias situações, analisar o quadro todo. Antes de sair por aí fazendo julgamentos. Nas relações sociais, a gente é bem de boa com isso. Não tem essa necessidade de pertencimento que as pessoas têm na sociedade, que muitas vezes fazem elas fazerem merda, né? Entre muitas outras que não vale a pena citar aqui. Então, talvez por isso, até muitos afirmem que os autistas e índigos são a mesma coisa. Que essas características que eu citei são justamente a descrição dos chamados índigos aí, né? E, seja coincidência ou não, o azul é justamente a cor que representa aí o autismo, né? Assim como o arco-íris. No caso, as cores, né? Só uma fitinha, mas é. Que alguns definem como sendo uma outra categoria de índigos, né? Os índigos têm cristais também, que falam aí, que às vezes até usam pra retratar o autismo também, né? Mas, que são mais essas, os índigos e os arco-íris. Que, de modo geral, é a mesma coisa, tá? É só uma classificação diferente, como se fossem os próprios graus do autismo. Naquele outro vídeo meu lá que eu indiquei, eu explico tudo certinho isso aí. Aliás, se você pesquisa sobre o assunto, você só vai achar vídeo, texto, falando sobre crianças índigos. Pode ver que eu, desde o começo aqui, tô falando só índigo, né? Ou pessoas índigos. Mas, nesses conteúdos aí, se você pesquisar, vai falar em crianças índigos, como se elas nunca crescessem. E como o autismo é a mesma coisa. Você vê em campanha de conscientização aí, fotinho, desenhinho de criança, os autistas adultos que se lasquem, ninguém fala. E como o autismo é uma coisa que não tem cura, até porque você não cura o que não é doença, né? Mas a gente sempre vai ter isso. E ninguém fala. Então, além da semelhança na descrição, ainda tem essas coincidências sociais ainda entre os autistas e os índigos. Mas, no geral, também não dá pra se afirmar que é totalmente igual, né? Embora muito autista que eu conheço, talvez até a maioria seja envolvido, de alguma forma, com espiritualidade, eu não acho justo associar uma coisa com a outra. Primeiro que você tem autista de todo tipo de crença religiosa, viu? E muitos ateus também. E depois que, mesmo entre os que se intitulam espiritualistas, ou mesmo espíritas, a pessoa geralmente tem toda uma bagagem de vida, sabe? De estudos e de prática do bem. De tentar diariamente evoluir e ser uma pessoa melhor. E muitas vezes acaba não tendo êxito, devido à sociedade estressante que a gente vive, né? Mas tá tudo bem. Sabe, não é justo dizer que a espiritualidade de uma pessoa é fruto de um transtorno com o qual ela já nasceu. Eu não posso atribuir essas características somente ao autismo e ignorar toda a minha trajetória de vida, hein? Seria sacanagem comigo mesmo, pô. A autossabotagem. E eu fiz isso logo que recebi o diagnóstico. Eu fiquei, ó, carai. Será que eu só sou assim em termos de espiritualidade por causa do autismo? E depois de um tempo eu concluí que não, viu? Em uma coisa ou outra, talvez, né? Com esse negócio de senso forte de justiça, falar tudo o que pensa na lata, sem hipocrisia também é uma característica do autismo. Mas outras, nem tanto. Por exemplo, eu não tenho apego à matéria nem nada. E dizem alguns que isso tem a ver com o autismo, mas... Não, eu sei que eu fui desenvolvendo isso ao longo da vida. Ao colocar em prática os ensinamentos espirituais. Talvez os autistas até tenham uma maior tendência a isso. Tendência. Mas não que necessariamente vá ser assim, se ele não procurar desenvolver aquilo. Sabe, eu também leio e estudo muito desde novo. Eu comecei a ler Psicologia Aplicada com 13 anos. Comecei a estudar Ocultismo com 15 anos. Kabbalah, todas as religiões. Passei por várias, inclusive, pessoalmente. Então tudo isso foi criando em mim essa visão de mundo e esse modo de ser. Lógico que, de alguma forma ou outra, tem relação. Tem a questão do hiperfoco. Que a gente que é autista tende ficar pesquisando muito sobre um assunto. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso e eu explico certinho. Mas, sabe, essa relação não é tão direta assim. E como tempo eu fui conhecendo outros autistas também. E tem cada autista chato. Que puta merda. Insuportáveis de se conviver. Muitos dos quais extremamente materialistas. E com suas próprias visões de mundo. O que é até legal. Se não tiver que conviver com esse tipo de gente, né? Mas que é legal. Cada um com sua visão de mundo. Primeiro que a pluralidade de opiniões e visões de mundo sempre vai ser uma coisa boa e até bonita, eu diria. Como diria o Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Quando todo mundo pensa igual, é porque ninguém tá pensando. Então é bom não só por isso, mas também porque isso só comprova o que eu falei mais pro começo do vídeo, né? De que nenhum autista é igual o outro. Cada um é único. E o autismo é só uma característica apenas. Eu lembrei até de uma fala do Divaldo de um tempo atrás. Já já eu volto nisso de característica e tal, mas só pra pegar um embalo aqui porque eu lembrei disso agora, né? E é importante que eu cite isso no vídeo. Tem uma palestra do Divaldo de uns anos atrás aí onde ele falou que o autismo na visão espírita geralmente é fruto de problemas reencarnatórios que a pessoa passa por ter se suicidado na vida passada. E isso causou polêmica pra cacete, né? Onde já se viu o cara falar isso? Mas ele fala lá claramente, em alguns casos, alguns, né? O que o pessoal faz? Vai lá, distorce e ataca ele dizendo que ele generalizou e falou de todo mundo. Sabe, gente que não sabe interpretar texto, que infelizmente representa a maior parte da sociedade hoje em dia, e vai na onda dos outros. E depois inferiorizam a gente que é autista ainda, né? Ou gente que simplesmente é mau caráter e distorce por maldade mesmo. Então, além de ele falar claramente alguns, ainda mostra, eu assisti tudo e analisei a palestra, ele mostra não ter muito conhecimento sobre o assunto. Assim como a maioria das pessoas na sociedade não tem. É claro que ele, como grande líder espiritual, eu deveria dar o exemplo, né? Mas eu passo um paninho e vai dar um desconto pra ele. Primeiro porque ele é um senhor de quase 100 anos de idade que não é obrigado a ficar se atualizando sobre todo e qualquer assunto que vem na frente. E depois que essa palestra é de alguns anos atrás, então, quem garante que de lá pra cá ele já não se atualizou sobre isso? Dá pra ver que ele não fala por maldade. A visão que ele tem sobre o autismo, dá pra ver claramente lá, é a visão antiga. Visão essa que eu mesmo tinha alguns anos atrás antes de eu descobrir ser autista. Que são os autistas severos, né? Ou de nível 3, como eu preferem chamar hoje em dia. Com grau mais complicado. Até porque junto ele cita também pessoas com hidrocefalia, entre outras condições. Ele não tá falando de todo o espectro. E ainda que tivesse, como ele falou, também não é todos os casos. E até uns 10 anos atrás, o autismo não era um espectro. Os manuais psiquiátricos foram atualizados em 2013. Então, naquela época, de fato, o autismo era isso. Esse caso que eu tenho de autismo mais leve era chamado de síndrome de Asperger. Que era um diagnóstico separado. Só depois que fundiram tudo e virou o espectro autista. Então, muitos, quando pensam em autismo, até hoje pensam naqueles casos mais complicados, né? De autistas severos que precisam de apoio a vida inteira e não conseguem viver de forma independente, sozinhos. Sempre precisando de apoio, de pais, cuidadores, né? Alguns vão na pai. E o pessoal, antigamente, também comparava esse tipo de autismo severo com o síndrome de Down. Que, aliás, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas um é neurológico, outro é um problema no cromossomo. Então, mais que o pessoal, na ignorância, né? Associava tudo e falava que é tudo deficiente. Pronto. O Torette também, que hoje em dia tá bem em alta, né? Por causa de criadores de conteúdo, como o Dilera, né? Ou a Billie Eilish. Só agora estão falando sobre, conscientizando o povo. Antigamente, falavam o quê? Chamavam de louco. É louco. Interna no hospício, essa porra. Eu não tô louco! Põe camisa de força. Então, o problema sempre foi a ignorância. E aí, quando a gente mais leve fala que é autista, o povo não acredita. Aham, sim. Muitos tenham, talvez tenham aberto o vídeo, visto o título e... Pensado isso na hora, né? Não, não é autista. Ou tá pensando ainda até agora. Ou acha que eu tô mentindo, né? Porque muita gente, infelizmente, fala isso. Eu já tô até acostumado. Paciência. Mas o autismo, ele é abrangente. Envolve diversas características, graus, níveis. Enfim, é um universo. A única coisa que todos vão ter em comum é a questão da socialização. E a questão sensorial, né? De resto, é tudo comportamental. E o comportamento é moldado pelo ambiente, né? Então, é óbvio que vai variar de indivíduo pra indivíduo. E talvez por isso o Divaldo tenha sido mal interpretado. Já estão enchendo o saco dele hoje em dia, por conta de preferência política, né? Ignorando toda uma trajetória de nove décadas fazendo caridade. E enchendo o saco dele. Então, é óbvio que qualquer coisinha, qualquer deslize mínimo que ele falava, é um... Enchei o saco dele, né? E eu ouvi gente querendo dar uma de boa zona pra cima dele, falando que Ai, gente, onde já se viu o Divaldo falar esse absurdo? Mas aí, pra atacar ele, acabou falando merda também. Eu ouvi o vídeo de uma moça falando que Ai, onde já se viu o Divaldo, gente? Eu já convivi com autistas, conheço pai de autistas. É uma doença que ainda tá sob investigação. Ainda tem muito que ser estudada. Eu tendo a concordar com isso. Tem muito que se estudar ainda sobre o assunto. Mas daí é chamada de doença, entendeu? Você tá criticando a falta de conhecimento do outro mostrando a sua? É foda, meu. É o sujo falando do mal lavado ou a meranha apontando pra ele mesmo. Mas, sabe? Então é isso. O próprio conceito do que é autismo tá sempre se atualizando e mudando. No passado, várias décadas atrás, ele tava dentro da esquizofrenia. Só com o tempo que ele foi sendo mais estudado e virou um transtorno à parte. Assim como a síndrome de Asperger, que era um transtorno à parte, se fundiu e virou, tá dentro do autismo, né? Como autismo leve hoje em dia. Que é um termo que vários autistas não gostam, né? Desse termo leve, mas particularmente não me incomoda muito. E aqui também eu tô me dirigindo à comunidade espiritualista, não autista. Então, sabe? É um conceito que sempre se atualiza. Então você não pode fazer uma afirmação do tipo Ah, o autista é isso, o autista é aquilo, ele tá aqui resgatando karma, tá aqui pra ensinar, etc. Porque nenhum autista é igual ao outro. Já é difícil só de definir o que é o autismo. Você imagina ele além e falar que tem a ver com o mundo espiritual. O autismo, ele é apenas uma característica da pessoa, como eu ia dizendo anteriormente. Só isso. O mesmo que falar que tem cabelo preto, ou loiro, pele negra, ou branca, ou ser homem, ou ser mulher. Ou ter autismo e não ter. Ou ter outro transtorno, TDAH, dislexia, bipolaridade. São apenas características daquele indivíduo. Que podem até estar relacionados com algum karma, alguma coisa. Mas cada caso é um caso. Simples assim. Se a pessoa tiver karma a resgatar, e a maioria de nós que tá aqui tem 99%, não tem santo aqui não, viu? Mas se ela tiver, ela vai. Se ela tiver uma missão a cumprir, ela vai. Independente de transtornos, ou de estar num corpo biológico masculino ou feminino. Então não associem isso somente ao plano espiritual. O autismo pode ter uma causa espiritual? Pode. Claro que pode. Mas não quer dizer que tem, necessariamente. E mesmo nos casos onde é, de fato, a gente não tem como saber. Eu posso ser autista porque eu encarnei aqui com a missão de trazer conhecimentos pra vocês através dos vídeos aqui? Posso. Por que não? Agora, isso é um fato? Vai saber. Eu também posso estar aqui só resgatando o karma. Que eu fiz merda, fui um fela da puta na vida passada, sei lá. E agora? Nessa condição aqui? E aí, por coincidência e ironia do destino, acabei caindo nesses assuntos de espiritualidade e hiperfoquei. Sabe? Só isso. Porque a gente que é autista, TDAH também, né? Tem essa coisa do hiperfoco, né? Quando fica muito fascinado por um assunto a ponto de estudar tudo e mais um pouco sobre ele. E querer compartilhar isso com o resto do mundo, até o ponto de ter um canal sobre isso, né? Então, essa é uma possibilidade também. Por que não? A gente que é autista tem essa coisa mais racional, né? De ver por esse lado. Então, eu tento ser um espiritualista mais pé no chão, assim. Analiso as duas possibilidades aí. A espiritual e a física também. Claro que isso tem um dedo da espiritualidade também, né? Sempre seguindo os ensinamentos aí. Principalmente do Buda, né? Que fala que o melhor caminho é o caminho do meio. Então, sempre vou pelo meio termo. Mas, no geral, a tendência é maior pelo fato de eu ser autista. Qual dessas hipóteses que eu falei vai estar certa? Eu não sei. Só quem sabe quem tá lá no plano espiritual. Eles que tem nossa ficha lá, né? Nossa capivara. A gente que tá aqui só tem que viver um dia depois do outro e... E não sabe. Ninguém sabe por que tá aqui. Quanto mais saber dos outros, entendeu? A nós só cabe viver da melhor forma que for possível, né? Buscando melhorar e evoluir sempre. Só. É pra isso que a gente tá aqui. Não fica preocupado com vida passada, não. Com se autista é ser de luz, se não é. Se é anjo azul, né? É um termo que a gente não curte muito. Se é índigo ou se qualquer tipo de... Qualquer outro tipo de deficiência é uma condição kármica. Ou um mero fruto acidental do acaso, sabe? Essas questões que são irrelevantes pra nossa vida no agora. Foca no aqui, no agora, que é sucesso. Não fica mexendo nesse desvespeiro, não. Porque muita gente acaba até encontrando coisa aí que acaba não gostando, né? Ou pensa que achou, né? Só coisa na cabeça da própria pessoa e fica com paranoia aí. O que é pior ainda. Mas é isso, pessoal. Lembrando do like, hein? Dá essa força. Até o próximo vídeo. Gratidão. 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 Gratidão.